Então vamos dar uma olhada nos mercados que reagiram muito bem à divulgação do CPI que saiu abaixo do esperado. O Bitcoin teve um pump até a casa dos US$24.180, que é uma região de resistência que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje. Então vamos dar uma olhada que agora o que a gente pode fazer, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui. Então não esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva, ative todas as notificações e participe também do grupo do Telegram, link aqui abaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá pessoal, começando aqui o Bitcoin no diário primeiro, a gente está aqui agora de novo, aqui o Bitcoin na região dos US$24.100 quase, a gente teve uma correção até os US$29.080 aqui. Então o Bitcoin está bastante bullish aqui com essa divulgação, mas tem algumas ressalvas que eu quero comentar para vocês durante esse vídeo aqui. Então galera, o que aconteceu? A gente não está conseguindo aqui, o Bitcoin não consegue fechar quendos importantes agora aqui abaixo dos US$23.000. Então a gente tem umas bliscadas aqui, mas não consegue realmente perder essa região dos US$23.000, que eu considero bastante bullish, é uma região de suporte importante. Mas eu quero baixar aqui o tempo gráfico, vou entrar aqui no 4 horas, porque é um pouquinho melhor da gente ver. O que eu estou de olho aqui agora, galera, é de fato aqui nessa triangulação do Bitcoin aqui. Então eu acho que isso a gente pode acompanhar, obviamente a gente está aqui também nessa bandeira de baixo, é bom a gente estar ciente, mas a gente tem esse triângulo aqui ascendente, que é uma formação mais bullish, então é importante ficar atento aqui nisso. Então para mim é que agora o que a gente tem que acompanhar, galera, é o rompimento dessa região dos US$24.200, que é uma região que a gente tem aqui resistência, a gente bateu aqui três vezes praticamente essa região. A gente teve esse falso rompimento aqui, mas para mim na verdade foi só uma, realmente busca liquidez aqui, na minha opinião, nessa região que o Bitcoin buscou a casa dos US$24.700, mas para mim a zona que eu estou de olho é realmente a faixa aqui dos US$24.200. Então para mim aqui, para ficar realmente interessado em buscar um trade para o Bitcoin, galera, essa região aqui dentro é um pouquinho complicada, conturbada, aconselho vocês a esperarem realmente um rompimento dessa região dos US$24.200. e deixar candles acima aí, te manter um suporte nessa região para poder buscar uma operação aí de compra. Eu acho que aqui dentro desse triângulo aqui, dentro dessa região, ainda é um pouquinho arriscado. Eu vou comentar para vocês aqui um pouco mais por que isso. E se a gente perder essa região aí, se a gente começar a retrair aqui agora muito e perder a região aqui dos US$22.700, que é uma região que eu estou de olho, a coisa pode ficar complicada a gente acabar aí buscando retestar o fundo desse canal aqui e a coisa pode desandar um pouquinho, pessoal, ainda mais dependendo como vai reagir aí esse P500 aí e os mercados. Então essas são as zonas para ficar de olho na minha opinião. Acho que antes disso aqui é querer se afobar um pouco. Galera, para mim a região aí dos US$24.200, eu quero ver o Bitcoin realmente fechando candles aqui acima. A gente teve volume nessa região aqui, mas a gente não está no topo, então não é algo ruim. Como vocês viram aqui também, vocês estão acompanhando aí, a gente teve bastante liquidação de shorts, com bastante compra-mercado, isso é um ponto de atenção. Então quem comprou aí mais abaixo é o momento de se proteger um pouquinho mais e esperar realmente ver se o Bitcoin vai conseguir buscar romper a região dos US$24.200, tá galera? Então acho que basicamente isso, em relação à análise mais técnica do Bitcoin e sentimento, eu acho que aqui agora realmente é o momento de aguardar um pouquinho. Eu quero comentar para vocês aqui então o que está arriscado um pouco aqui nessa situação, o que está mexendo um pouquinho com o pé atrás em relação a essa subida aqui do preço. A primeira coisa, galera, que eu vim comentando para vocês há bastante tempo, a gente tem aqui ainda essa questão da hash rate aqui do Bitcoin, a hash rebounds, a gente está aqui ainda numa capitulação dos mineradores, tá? Então o preço geralmente tem uma dificuldade, o preço do Bitcoin tem dificuldade de conseguir subir quando a gente está durante uma capitulação dos mineradores, tá? Então a gente não tem previsão aqui para acabar isso aqui, a minha expectativa é mais ou menos 20, 30 dias para acabar isso, tá? Enfim, então, obviamente o Bitcoin vai conseguir também a recuperação de preço antes desse sinal de compra vir aqui, tá? Então não dá para prever exatamente quando a gente vai ter esse... vai fazer essa... o preço vai realmente começar a reagir, tá? Mas geralmente é um pouquinho antes do sinal de compra, mas quando o sinal de compra vem aqui geralmente é o melhor momento que a gente tem para comprar Bitcoin aí no curto prazo, tá? Pelo menos. Então é um indicador que eu estou de olho aqui e isso deixa um pouco aí, um pouco complicado para o preço subir, tá? Da maneira que a gente gostaria, tá? E o outro fator que é importante vocês ficarem atentos, eu comentei aí, inclusive, no Telegram, que a gente tem bastante liquidez abaixo, tá, galera? Então o preço estava aqui nessa região, inclusive, dos 23, né? A gente tinha bastante liquidez aqui, né? Tem liquidez na região dos 22.200 aqui, ó, mas se a gente olhar aqui no loopback de um mês, a gente tem, então, bastante liquidez nessa região dos 8.700, tá? Então a gente não conseguiu ainda, vou falar um pouquinho da SP500, a gente não conseguiu ainda romper essa, finalizar essa tendência de baixa para a SP500, tá? Acho que é um ponto importante. E o Bitcoin está esperando, de fato, aí uma decisão aí da SP500 para definir, né? Se vai buscar aí testar a região lá dos 28, 29, né? Que é, inclusive, o alvo aí desse padrão, desse triângulo aí que a gente tem. Ou vai buscar retestar os fundos aí na região dos 8.700, tá? Então, se a gente romper a região dos 4.200, a gente pode ter formado aí um fundo local aí para o Bitcoin, sim, mas um fundo aí global aí, pessoal, no próximo ano a gente não pode dizer ainda, tá? Então, isso tem que tomar cuidado, porque as pessoas acham que às vezes a gente faz um, ah, pô, agora o Bitcoin não vai voltar mais 17, tá? A gente não pode assumir isso aqui agora, tem muito tempo aí para andar, as coisas andarem, tá? Mas a gente pode sim ter feito um fundo local para o Bitcoin, mas se a gente conseguir ficar acima aí dos 24.200 e continuar rompendo para cima aí e buscar a região lá dos 27, 28, tá? Mas tem esse ponto de atenção, tem liquidez abaixo aqui, tem que ficar atento, tá? O que está me preocupando aqui também bastante é a questão da SP500, que eu acho que é um fator que você tem fé de olho, galera, tá? Porque a gente aqui, ó, deixou um gap muito grande abaixo, tá? Então, é um ponto que tem que ficar atento aqui. Mas estamos subindo, né? Esse é um bom sinal aqui, ela subindo, com o índice do dólar aqui que está perdendo força bastante aqui, ó. Deu muita força, fizemos um pivôzinho de baixo aqui agora, tá? Esse aqui é um sinal excelente aí para o Bitcoin e para os mercados, tá, pessoal? Isso aqui é realmente a zona que eu estava de olho para o índice do dólar, a gente está rompendo para baixo aqui e com bastante força, tá? Está interessante aqui o índice do dólar, tá? Então, acho que é isso, assim, esse gap da CME que tem que ficar de olho, tá? Gap da CME, gap do Bitcoin, tá? Desculpa, a gente tem esse gap aqui bem grande aqui no aberto, tá? É um ponto que o SP500 pode voltar aqui a buscar porque deixa liquidez aqui, né? Nessa região, tá bom? E se a gente olhar aqui o SP500, vamos puxar aqui o gráfico, né? Dá uma olhada aqui que está aqui, que a gente tem que ficar de olho. Só expandir esse gráfico aqui, deixar maior. Então, aqui é essa região aqui, a região dos 4.200 pontos, que é a zona que o SP500 tem que conseguir romper aqui agora, tá? Então, romper essa zona aqui, a gente pode testar, na minha opinião, essa faixa aqui de Fibonacci aqui, na verdade. Essa região aqui dos... Na verdade, estou próximo de testar aqui, né? Essa região aqui dos 4.250 pontos aqui, tá, galera? Essa região vai ser bem importante, tá? Mas, na minha opinião, aí, a SP500, se ela conseguir romper essa região dos 4.200 aqui, pode ficar bem interessante aí pro Bitcoin, né? O Bitcoin tem chance de conseguir romper essa região dos 24.200. Então, o Bitcoin está interessante aí. Quem está 100% vendido, tome cuidado, tá? Tome bastante cuidado nesse momento. Eu acho que nunca é inteligente ficar 100% vendido, 100% comprado. Tem que ter uma exposição aí na sua banca e fazer trades aí com o capital que você está disposto aí a arriscar, que é um capital pequeno, tá, pessoal? Então, basicamente, é isso que eu estou fazendo aqui agora, aguardando esse rompimento aqui, tá? Em termos de... Do Bitcoin, a exposição com o Bitcoin, eu aumentei minha exposição com o Bitcoin quando saiu... Quando foi confirmado que esse resultado aí do CPI, ele saiu melhor, tá? Aumentei minha exposição em spot ali, né? Porque o Bitcoin pode sim, tem chance grande aí de fazer esse rompimento, tá? Mas... O importante de a gente entender, galera, que essa divulgação do CPI aí não quer dizer que a inflação está resolvida, os problemas não, tá? Esse é um ponto importante. A gente tem ainda outros dados que vão sair em setembro aí. Em agosto vai sair alguns dados aí em setembro. Depois tem a reunião do FONC aí. Em setembro, tem que ver as datas, eu informo para vocês no Telegram. Então, a gente não tem ainda uma... De fato, uma definição que a inflação está resolvida. Eu acho que longe disso, tá? Na minha opinião. Então, o mercado está nessa zona aí ainda cinzenta, tá? É importante tomar sempre cuidado e não ficar muito otimista. Eu sei que sai uma notícia boa, a gente fica muito eufórico aí, mas é bom esperar realmente uma confirmação aqui que eu aconselho vocês fazerem nesse momento. Tá bom, pessoal? Então, acho que tudo mais é isso. Qualquer novidade, eu volto aí aqui no YouTube, se der. Ou aviso para vocês no Telegram que eu estou aí de olho, tá? Mas, por enquanto, a gente está numa zona aí que tem que esperar realmente uma definição melhor, tá bom? Então, é isso. Deixa o like se você gostou aí do conteúdo. Se inscreva no canal, ative todas as notificações e a gente se vê aí o mais breve possível. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.